Quando vou ao Teu encontro, receber Teu corpo santo, sinto forte Tua presença em Teu amor ao me tocar. Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Teu amor do santo a me tocar Com teu poder a me curar Toda minha vida a transformar Teu amor do santo a me tocar Com teu poder a me curar Toda minha vida a transformar